Fazendo mais horas para parar, pensando na vida o que eu vou fazer na minha vida. Então, tem essa aqui, tem a motoqueira, tem o índio, que é feminino, tem a bebelona também, uma garça que não tem pra onde voar. Ela quebrou as asas no meio do caminho, quebraram a perna dela, o ardo, não sei o que é. Ela estava com as duas pernas boas, a asa está quebrada, quer pegar o voo dela, não pode. Então, fico com uma asa pendurada e outra parada. Aqui, é... Hoje eu vim aqui, já fui pra São Paulo, já fui pra Moriré, quando... Antes de voltar a ser esporto pra cá...